Teus olhos e teus olhares, milhares de tentações Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões Se espalham pelos pelos, boca e cabelo Peitos e poses de apelos, me agarram pelas pernas Certas mulheres como você me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos teus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos Perto de uma mulher são só garotos Perto de uma mulher Teus dentes e teus sorrisos mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Eu já não me importo comigo Então são mãos e braços, beijos e abraços Pele e barriga e seus laços São armadilhas que eu não sei o que faço Aqui de palhaço, seguindo os teus passos Garotos não resistem aos teus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos Perto de uma mulher são só garotos Garotos não resistem aos teus mistérios Garotos nunca dizem aos teus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos Perto de uma mulher são só garotos Garotos não resistem aos teus mistérios Perto de uma mulher são só garotos Garotos não resistem aos teus mistérios